Mãe filha, já estão às 6 horas da noite 6 horas da tarde Estou aqui na praia 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 Aqui está aqui A moçã e a mãe Estou aqui na praia Estou atumando 6 horas da noite Fica aí Olha minha gente Seis horas da noite Quem tem coragem, tomar bem seis horas da noite Os tubarão Segue de Jesus E se tiver, né Assume já E olha a distância Ué Tá até escuro, meu Deus Merde Minha gente Parece bebê Olha, olha, lá vai Lá vai Uuu, achou Segue de família Segue de família Quando vai tudo por aqui Agradecer a Deus, né Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor Essa é a família Essa aqui é a cabeça pequena Uma no banho de prédio Seis horas da tarde Fui aqui, que você gosta de lá Fui Fui Fui